Dá uma ver, agora tá. Bora! Esses caras que não dá nem seta pra virar fogo, viu? Falta uma teta, né? Faltou, acabei de falar isso Faltou, 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 Faltou Faltou, Faltou Faltou, Faltou, Faltou Faltou, 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 Faltou Faltou, Faltou Faltou Faltou, Faltou Faltou, Faltou Faltou, Faltou Faltou, Faltou Faltou, Faltou Faltou, Faltou, Faltou Faltou, Faltou Faltou Faltou, Faltou 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 Vamos lá. Vamos lá. Quando eu fazia Uber, eu já vim até aqui. Trouxe alguém nessa rua aqui. Qual que é o número? 18? Esse é 17. É no 17 ou no 18? É no 18. Olha a vintuinha. Essa vintuinha aqui, mano, no trânsito joga mó ar quente da porra nas pernas. Põe a mão aqui, ó. Oi? Essa vintuinha serve pra quê? Pra resfriar o motor. Refrigeração líquida, né? Não é ar. Ah, tá. Não achei que era só botar o vinto aí. Não. Tem vintuinha também. Esquenta pra porra. Vai ver isso nas carenadas pra você ver, mano. Ah, uma vez eu... Olha. Na cidade é horrível andar assim, porque se você anda devagar, mano, queima a perna. As Kawasaki antiga queimava até os pelinhos da perna, mano. Barulheiro do caralho, mano. Tô me acostumando ainda. Eu odeio parar a moto num lugar assim, mano. Porque dá mó medo que ela vai cair, ó. Eu vi mó pau, falei, vamos. Será que virou? Você não tem, sabe? Deixa eu dar uma olhada aqui. Mas pelo menos é... Se fosse na pizzaria, tá tudo bem, mano. Não, isso que os caras bloqueiam. Não apagou aí o risco? Não. Nossa! Tchau.